É o Elíquid dos Mãe É o DJ Bruno Prado O Mágico dos B Fode na Arábia Fode, fode, filha da puta Fode na Arábia Ela gosta de putaria, ela é safada, é sincera Ela quer pãezinho de porra, quer tomar pãezinho de esperma Então joga, 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 porra na cara dela Fode, fode na Arábia Fode, fode, filha da puta Então joga, 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 porra na cara dela Fode na Arábia Então joga, 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 porra na cara dela Fode, fode, filha da puta Fode, fode, filha da puta Ela quer pãezinho de porra, quer tomar pãezinho de esperma Fode, Norde, na Arábia Fode, Norde, na Arábia O Frunupado que lançou pras cachorras da favela Fode, fode, filha da puta Fode, fode, filha da puta Ela quer pãezinho de porra, quer tomar pãezinho de esperma Chapada de skunk, ela não vale o pau que show Senta, senta, vagabunda Senta, senta, vagabunda Fode, fode, filha da puta Fode, fode, filha da puta O Frunupado que lançou pras cachorras da favela Fode, 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 na Arábia Fode, fode, filha da puta Fode, 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 filha da puta Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Ela gosta de putaria e ela é safada, é sincera Ela quer pãezinho de porra, quer tomar pãezinho de esperma Então joga, 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 porra na cara dela Fode, 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 Norde, na Arábia Fode, 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 filha da puta Então joga, 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 porra na cara dela Fode, Norde, na Arábia E aí Então joga, 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 porra na cara dela Fode, 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 fode Ela quer pãezinho de porra, quer tomar pãezinho de espera Fode, Norde, na Arábia Fode, Norde, na Arábia O Frunupado que lançou pras cachorras da favela Ford Ford filha da puta Ela quer banzão de porra, quer tomar banzão de esperma Chapada de skunk, ela não vale o pau que show Senta, senta vagabundo Ford Ford filha da puta O Bruno Prado que lançou pras cachorras da favela O Bruno Prado que lançou pras cachorras da favela